Pô, cara, é isso. Estamos aqui no Jardim Gonzaga, fazendo a sua oficina de videoclipe. A gente vai gravar o clipe do Sem Medo do Medo amanhã, sexta-feira, né? Terceiro dia da seda, aqui em São Cavaz. Tá maneiro, velho. O lance é ir pra rua e mostrar que favela não é só drogas e ladrão. Essas paradas, né? Descursinho é isso. Sem Medo do Medo. O cara, então, vai ser pauleiro, mas vai saber. Vai ter que se adaptar à nossa realidade atual. Eu tô ligado que dói, mas é a realidade. Não quero treta nem guerra, só quero acesso ao debate, ao debate, ao debate, ao debate, ao debate, irmão. Só, só, coração de pedra, só, 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 só de Deus aceito regra. Só, só, coração de pedra, só, 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 só de Deus aceito regra. E a mídia e hipocrisia insiste em empatizar que a favela é violenta, foda-se quem mora lá. Me dá um ópio, me deu um ópio, fundo do poço, quase morro comercial. A gente tá fazendo, não é um vídeo que você não é, a gente tá restrando a história de vocês, sacou? A história da comunidade do Gonzaga. Então, se a gente não levar isso a sério, quem é que vai levar? Se a gente ficar mostrando só a parada ruim, quem vai mostrar o ladrão? Não é a galera de fora, sacou? E quem conhece as coisas boas que tem aqui são vocês, sacou? Porque o que eu conheço do Gonzaga, pela mídia, ou por quem mora fora do Gonzaga, é que, assim, aqui só tem traficante, aqui só tem, assim, quem não presta, tem um ladrão. Faz um bocadinha coisa boa, o cara conheceu também. É uma oficina, essa aqui eu acho que é muito mais uma oficina de provocação, do que de instrução de alguém mesmo. É muito mais provocar o cara a estar pensando na verdade. Na verdade, eu acho que a oficina não tinha que chamar oficina, tinha que chamar provocação. É, exatamente. Coração de pedra, coração de pedra, só de Deus eu aceito regra. Coração de pedra, coração de pedra.